Bom dia, meu nome é Lucenildo Gomes, eu sou de Salvador, Bahia, vim aqui para o evento, vim aqui para o Zoomer. Minha especialidade, na verdade, é back-up on internet, até com telecomunicações. Mas eu estou me sentindo maravilhado nessa vida, porque é uma vida maravilhosa, com muitas novidades tecnológicas. E realmente as pessoas que estão aqui vão gostar muito. Ok, obrigado.